Olá pessoal, tudo bom? Dando uma passadinha aqui antes do vídeo começar de fato para mostrar um presentinho que eu ganhei. Olha só, um presentinho que eu ganhei da loja Ofertanza. Você sabe o que é isso aqui? É um incrível raspador e aplicador de rejunte e silicone, olha só, para aplicar na pia, no box. É um equipamento que vai ajudar e muito aí no meu dia a dia, como o faz tudo, né? Que bonito, ele é 3 em 1, olha só. Ele raspa, corta o bico lá, ele aplica, é uma coisa incrível. Estou mostrando o vídeo aí para você ver que essa ferramenta é realmente muito prática. E se você também quiser ter um raspador e aplicador de rejunte e silicone como esse aqui que eu estou segurando na minha mão, olha que coisa prática, né? Uma boa notícia para você, essa é a sua hora. A SOS Doce Lá, em parceria com a loja Ofertanza, está sorteando um raspador e aplicador de rejunte, olha só. Que beleza, hein? E para participar desse sorteio, basta seguir as regras que estão aí na descrição do vídeo, beleza? É muito fácil de ganhar, participa lá. Então, bora lá, bora começar o vídeo de hoje. Tchau! Participa lá, hein? Fala aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Marcão Faz Tudo e este é o Diário de Bordo de um Marido de Aluguel. Vamos lá? O episódio de hoje é sobre como instalar uma persiana padrão. E a persiana que vou instalar hoje é... Não tem marca aqui, né? Enfim, a persiana não tem marca, mas ele é um modelo bastante comum. Opa, tem ali. Top Flex! É, a marca da cortina! Como instalar uma persiana Top Flex? Primeira dica básica, abra a embalagem e separe todas as peças. Em seguida, verifique a metragem, você que está instalando, né? Verifique qual o comprimento dessa cortina persiana, né? Para que a gente consiga chegar a uma igualdade na altura, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma cortina com 1,40 de altura, 1,60 de largura. Então, se nesse caso aqui temos uma janela de 1,20 de altura e nossa cortina tem 1,40, subtrai 1,40 menos 1,20 de altura e fica 20 centímetros. Então, se vai sobrar 20 centímetros de cortina para ficar em harmonia com essa janela aqui, precisaremos dividir por 2, então, vão ser 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo, ok? Como essa cortina é fixada na janela? Nesse modelo aqui da Top Flex, ele vem 3 peças. São duas peças que vão nas laterais. É uma espécie de gavetinha, a cortina vai simplesmente encaixar e você vai travar com as portinhas, ok? Deu para entender? E no meio aqui, um suporte que vai evitar que a cortina comece a empenar no meio, entendeu? Então, ela vai segurar o meio e as duas vão segurar as laterais, ok? Vamos lá. Como você pode ver, essa vai ser a posição que ela vai ficar. Depois que estiver fixada na parede, você vai encaixar a cortina aqui e essa do meio, esse gancho aqui, vai segurar a cortina, vai evitar que ela comece a cair, descer no meio, como eu havia falado, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, uma boa dica aí é para você não errar os furos. Vamos voltar um pouco atrás aqui. Você viu aqueles dois suportes laterais. Antes de marcar lá em cima, você encaixa os dois suportes nas laterais aqui. Aqui está dizendo que tem 1,60m essa cortina de largura. Começa novamente com os suportes, para ver se realmente vai dar 1,60m. Se der 1,60m, normal, vai ser partindo do centro aqui, você vai ter 80m de um lado, 80m do outro. Agora, tem casos que tem 1,62m, 1,63m. Então, vamos chutar aí que foi 1,62m. Então, você, do meio aqui, vai aumentar mais uns centímetros para cada lado, né? Então, vai ser 81m para a direita, 81m para a esquerda. Então, a regra é clara, né? Já sabemos que a cortina, o suporte vai ficar a 10cm aqui da janela, altura. Agora, partindo do meio, você marca 81m para cá, 81m para cá. Feito essas medidas, está na hora, então, faz um tracinho aqui e você marca, então, o suporte na parede ali, né? Olha só, para ficar seguro, não precisa necessariamente prender os quatro parafusos. Muitas vezes, quando acontece isso aí, você começa a estourar a parede em volta aqui e acaba dando tudo errado, né? Então, eu geralmente escolho na diagonal. Ou essa diagonal, ou essa diagonal para fazer dois furos. E marco o nível aqui, se possível, né? Se não tiver como, você marca a partir do teto ou a partir do chão. Se não tiver como, colocar o nível. Feito as marcações, então, é hora de fazer os dois furos. Siga o mesmo procedimento, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Então, em seguida, faça, então, a fixação com o parafuso. Uma outra dica. Está vendo esses dois parafusos aqui? O que vem é bem pequeno. É bem menor que esse aqui. Então, em todos os casos, eu substituo os parafusos, que parece que é um parafuso importado. Eles não entendem que no Brasil as paredes não seguram. Então, eu troco toda vez por um parafuso maior, porque, assim, evite de ser acionado por conta de reclamação. Já aconteceu de colocar o parafuso pequeno e o cliente ligar, então, evite esse tipo de contratempo aí. Não pense duas vezes e coloque o parafuso maior, entendeu? Então, vamos lá. Suportes, tanto da direita quanto da esquerda, estão colocados. Então, você vem e encaixa a cortina, porque, como você viu aqui, ele tem uma portinhola. Você encaixa em forma de gaveta. Então, é o primeiro passo. Encaixe aqui a cortina. Agora, é a hora de fazer a marcação do suporte do meio e a furação. Então, nesse caso aqui, a cortina só é apoiada. Então, você pode escolher qualquer ponto próximo ao centro aqui. Você viu aqui, ó, que a cortina, ela vem e somente apoia aqui. Então, não existe um local específico ali. Basta ser próximo ao centro, né? Se der no centro, ok. Tem alguns modelos que existe um friso que você tem que encaixar exatamente naquele friso. Mas, nesse caso aqui, é bem melhor. Então, você pega o suporte próximo ao centro, encaixa ali na cortina. Vê o nível do centro, vê se não está caído. Faz as medições a partir do teto, né? E, estando tudo ok, você faz um risquinho aqui. Tira a cortina, faz a marcação dos furos e faz o furo. Aí, logo em seguida, você vem, faz a fixação desse suporte central aqui. Tá vendo? E reencaixa a cortina. Faz o teste, né? Encaixa a varetinha. Que vem solta. Solta esses cabinhos que vem preso aqui dentro. E faz o teste de abrir a persiana e de subir e descer. Como você pode ver, sobrou a mesma quantidade, tanto para cima. Fazendo isso, a sua cortina persiana está instalada. Fácil, né? E olha que vocês não precisaram fazer o que eu fiz. Porque, no meu caso aqui, a cliente, além da persiana, ela ainda queria uma cortina de varão por cima. Olha só o que aconteceu. Cortina persiana por baixo e varão de cortina para ser usado como blackout por cima. Então, é isso aí, pessoal. Nossa instalação da cortina persiana padrão está finalizada. Espero que tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Tá vindo muita coisa legal por aí. Até o próximo vídeo. Tchau!